Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou falar rapidinho sobre um creme de pentear. Um creme de pentear que eu comprei faz uma semana e eu usei ele bastante durante essa semana que passou. Bem, comprei esse daqui, Desmaia Cabelo, da Forever Lease Profissional, ação instantânea, antivolume, antifreeze 5 em 1, Levin Ultra Hidratante. Aí fala assim, possui queratina brasileira, depantol, colágeno e sinergia de aminoácidos. Ele promete brilho, nutrição, ação condicionante, proteção térmica e antifreeze. E ele só tem 150 gramas. Bem, quando eu comprei, eu achei pouco, mas aí eu fiquei lendo aqui atrás, aqui. E, gente, ele tem muita coisa boa, muita coisa boa. Ele não tem parafina líquida, ele não tem nada, nada de ruim. Não tem, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada de ruim, ele é totalmente liberado. Aminoácidos, poliquartênio, tem muita coisa aqui legal. Tem bastante coisa legal aqui. E o modo aqui, o Levin, que fala sobre ele, aspecto envelhecido, cabelo ressecado, essas coisas, ele promete uma super, mega hidratação que tira o aspecto de ressecado. E ele tá com um brilhinho, tá com um brilho, e ele tá bem cacheado. E aqui no modo de usar também, tá falando pra usar uma pouca quantidade. Pra não, pra usar uma pequena quantidade nas mechas dos cabelos. E ele promete desembarassar bem, dar brilho, dar movimento. Tá, então, eu estou usando uma pouca quantidade, quase não mexeu no coisa, pouquíssima quantidade que eu tô passando. Tá, e o cabelo tá, tá bonitinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, atrás, e aqui do lado, aqui na frente. Dá pra vocês verem bem? Ó, aqui, vou botar de longe, de longe, de longe. Pra vocês verem aqui. Assim, assim, de longe. Dá pra vocês verem bem, né? Aqui, ó. Aí, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ó, debaixo e em cima. Embaixo. Né? Os cachinhos tão bonitinhos. Tão gostoso. E o jeito tá tão macio o cabelo. É claro, né? Eu fiz a hidratação com o creme, o Hidra, máscara de concentrada Hidra. Da linha Afro. É Afro Hidra Nutrição. Do Salon Line. Eu fiz a hidratação com ele. E depois lavei, enxaguei. E aí, eu passei esse creme. De pentear. Forever Liss. Desmaia Cabelo. E depois eu vou comprar o creme de hidratação desse. Do Desmaia Cabelo. Que eu já vi lá. Fiquei olhando. Mas eu preferi comprar esse outro Hidra. Aí eu usei os dois durante essa semana, né? Durante essa semana eu fiquei usando. Observando. E agora eu tô falando com vocês. Depois eu compro o Desmaia Cabelo, a máscara. Mas tava muito cara. Aí eu não comprei não. Porque eu quero comprar o pote grande. Eu não queria comprar o pote pequeno. O pote pequeno tava quase a mesma coisa que o pote grande. Aí eu não comprei. Bem, voltando pro creme aqui. O cabelo tá lindo. Tá fofinho. Tá todo arrumadinho. Eu adorei o creme, tá? Gostei bastante. Claro que não é tudo o que eu... A expectativa foi até um pouco maior. A verdade é essa. Pelo creme, eu paguei nele 25 reais. 29 em nove... Paguei nele 24 em 90. 150 gramas. Eu compro creme, já comprei creme de 20 reais. Pote de um quilo. Né? E o creme maravilhoso. E outra coisa. Esses cachos aqui, gente, são cachos leves. Cachos leves. Não são cachos fines. Tá? Deixar isso bem claro pra vocês. Pra vocês não criarem expectativa. Os cachos... Os cachos... Os cachos... O cabelo fica hidratado. Bonito. Cheio. Solto. Com brilho. Mas... Cachos duráveis. Aí é outra história. Porque eles não são duráveis, não. Tá? Não são duráveis. O cabelo fica bonito hoje. Que eu arrumei hoje. E fica amanhã. Segunda-feira, eu já sei que eu vou ter que dar uma revitalizada de manhã pra poder sair. Ou prender o cabelo. Porque os cachos já foram pro espaço. Então, hoje ele fica bonito. Lavei, alumei hoje. E amanhã, domingo. Segunda-feira, já faço outra coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.